A diretoria da Wiener Limeira oficializou em coletiva de imprensa na CIL o pedido de licença das competições envolvendo o elenco adulto. A atitude tomada é creditada a crise econômica que assombra o país. Com a licença, a Wiener não disputará o NBB 8 e a Liga das Américas, vaga garantida após a terceira colocação final no torneio nacional. A emoção tomou conta da coletiva conduzida por Cássio Roque. Crise Financeira Diferentemente de outras equipes, até de outras modalidades, quando se fala da crise financeira que foi motivo para o encerramento da equipe, é a crise financeira que passa o país. Não nos permite a continuidade da equipe. A equipe em si não deve um tostão a ninguém. Não tem um real de dívida. Tudo pago. Jogadores, impostos, todas as contas estão religiosamente em dia. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, ao atual momento da economia, a dificuldade em se conseguir patrocínio, e a gente até entende as empresas hoje não patrocinarem uma equipe de basquete, num momento difícil que nós estamos vivendo. Esse é o teor que a gente tem que entender da crise e prejudica a continuidade da equipe, e não a crise da equipe em si. Emoção Nós temos que agradecer muita gente, muita gente que colaborou, muitas empresas da cidade que colaboraram. Essa equipe basicamente, ou na sua totalidade, sempre foi patrocinada por empresas limeirenses, entre patrocinadores e parceiros, todos de Limeira. E eu me orgulho muito de ter contribuído para a existência da Wiener durante 14 anos. Foram 14 anos onde nós tivemos conquistas, vitórias, derrotas, sorrimos, choramos. Mas o principal que fica foram todas as pessoas com quem nós convivemos nesses anos. E eu tenho muito orgulho de ter convivido com essa diretoria que está hoje aqui me apoiando, com a missão técnica, eu acho que os jogadores que passaram todos esses anos me mandando mensagem de apoio, nós criamos uma estrutura, um ambiente, onde eu posso falar, eu acho que invejável, se não o melhor, mas um dos melhores do Brasil, onde todos os jogadores tinham moradia, bolsa de estudos, alimentação, fisioterapia, acompanhamento psicológico, médico, exclusivo, enfim, toda a estrutura para se desenvolver. Então, meninos que vieram jovens para cá e eventualmente não se tornaram jogadores, mas saíram com diploma, saíram cidadãos melhores que vieram, pessoas melhores que vieram. E esse é o motivo de orgulho, a gente ter convivido com essas pessoas e ter criado um time onde o ambiente era um ambiente diferenciado. Decisão de parar No término do NBB, nós tivemos uma reunião com todos eles e explicamos as dificuldades que nós estávamos de conseguir patrocínio e tal, e uma das soluções que nós estávamos pensando seria a redução salarial. que todos, todos, sem exceção, aceitaram. Isso é uma coisa que me tocou muito. Mais do que aceitar. Dois dias depois, três dos jogadores foram até a minha sala para me consolar, porque eles sentiram o meu constrangimento em pedir isso. E eles falaram assim, não tem que estar constrangido. Nós temos orgulho de jogar aqui. Então, se é uma coisa que eu sinto hoje, é orgulho e tristeza por tanta gente que está desempregada. Planejamento Pela premessa do início do campeonato do NBB, a gente, e não tendo condições de escutar, e encerrando a equipe, temos agora até dezembro para fazer um planejamento, colocar a casa em ordem e pensar. Hoje eu não sei dizer isso para você. Comparação com 2009 Os fatores que levaram o país à crise são absolutamente diferentes, mas a crise é muito mais intensa que 2009. A crise de 2009 foi uma crise do sistema financeiro internacional que teve reflexo no Brasil, mas não foi tão intenso. Essa crise atual é uma crise nossa, é caseira. É uma crise de desgoverno, é uma crise de descontrole, é uma crise de falta de comando, é uma crise de quem gastou mais do que arrecada e agora está passando a conta para a sociedade pagar. Então, em uma época dessa, gente, você, que as empresas estão enxugando o quadro de funcionários, as empresas estão adequando, de fato, né, fazendo um verdadeiro ajuste, né, você patrocinar time de basquete, realmente fica difícil de você argumentar pedindo esse patrocínio. A ajuda da Prefeitura A arrecadação das prefeituras, como todo Limeira e na exceção, caiu muito, né, e a despeito, e queria aproveitar, Osmar já falou, mas eu queria repetir, porque, às vezes, quando você dá uma notícia dessa, os pessimistas de plantão logo vão falar, né, é só Limeira, Limeira não vai para frente, nada de Limeira funciona, e normalmente vira o foco da crise para a Prefeitura, né, e eu posso afirmar, porque eu estou há 14 anos à frente desse projeto, e não vou falar isso, porque o prefeito, o Paulo é meu amigo, eu vou dar o testemunho como diretor dessa equipe, foi o prefeito que mais ajudou o time de basquete na história, na existência do time. Então, seria justo a gente culpar a Prefeitura por isso, e, basicamente, a crise é de outra ordem, né, mas, com certeza, muito mais grave do que a de 2009. Como os jogadores ficaram sabendo? Todos eles foram pegos de surpresa, né, e eu acho que não passa de especulações. Que existam equipes querendo esses jogadores, eu não tenho a menor dúvida, porque são jogadores excelentes, e torço para que eles se encaixem nessas equipes, ajudam para que eles se encaixem nessas equipes, fiz até ligações, porque eu quero ver todos esses meninos jogando, não é? Agora, se tal equipe está interessada em tal jogador e se já iniciou uma negociação, eu não posso dizer. Eu posso dizer que eu apoio totalmente, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar, porque eu acho que eles merecem, não só pela qualidade de todos eles, mas pela postura, pela conduta e pelo caráter de todos eles, eles merecem se encaixar em boas equipes. Limite Chegou no limite, tudo tem um limite. Vocês podem ter certeza que eu fiz o que estava no meu alcance e até mais, mas eu não consegui mais. Então, se classificasse, eu acho que seria pior. Por incrível que pareça, um negócio desse, parece um contrassenso, mas seria pior. Jogando Junto Essas clínicas que nós realizamos ao longo dos anos, nas escolas da periferia, elas ajudaram a criar esse novo público para o basquete, esse novo praticante para o basquete. Esse projeto que nós estamos em parceria com a prefeitura e que vai continuar, que é o Jogando Junto, ele começou, são quatro centros, três centros comunitários e mais o Blocato, são quatro polos. e nesses quatro polos nós começamos com 15, 20 crianças, hoje são mais de 200 crianças. Então, nesse aspecto, eu acho que houve um incremento na prática do basquete e no enxergar o basquete como modalidade da cidade. Torcida Essas pessoas que enchiam o Blocato, que torciam pela Wiener, eu tenho que agradecer, agradecer todas elas, quando eu falei de agradecer a diretoria, a comissão TEC, eu acho que a torcida, sempre apoiando, sempre presente, sempre dando força, eu gostaria de agradecer muito e me desculpar. eu fiz o que eu pude, quem sabe, mais para frente, outras pessoas se engajem nesse movimento e possam retornar a ver aquele ginásio cheio. Pesadelo Estou vivendo um pesadelo, um momento muito difícil, muito triste, muito frustrante, até envergonhado, mas eu não sei, hoje eu não teria condições de pensar, sabe, está muito difícil, tenho que agradecer muita gente, minha família, meus filhos, a Érica, minha esposa, vendo o sofrimento, chegar ao ponto e falar, vendo o imóvel, vendo o imóvel, e o imóvel continuar. Então, quem tem esse tipo de apoio, está triste, mas está feliz ao mesmo tempo porque não está sozinho. Ter esse pessoal do lado, ter os jogadores, a comissão técnica me mandando mensagens e conversando pessoalmente que entendem, que estão juntos, poderia me fazer sonhar, mas hoje não me dou esse direito. é o mesmo tempo. Não me dou um tempo, não me dou um tempo. Não me dou um tempo, eu não tenho um tempo, eu não tenho um tempo. E depois,